Eu comprei a nova camisa do Corinthians do Cássio, edição limitada E hoje eu vou fazer um unboxing e review dessa belezura, então se liga aí Na moral, eu tava muito ansioso por essa camisa porque ela foi usada na estreia da quarta camisa Essa daqui que foi a camisa que venceu o concurso, a torcida votou e escolheu essa camisa E o Cássio usou uma camisa diferente que todo mundo ficou assim, apaixonado Não tinha como, essa camisa tava muito bonita, mano Deixa eu tirar o papelzinho, ela vem com papel atrás também Na moral, olha essa camisa Um absurdo, mano, essa camisa tá muito bonita E aqui atrás ela tem o nome do Cássio Uma coisa que eu vi que a galera tava reclamando é que ela não vem com o pet, né Na foto, na divulgação, ela aparecia com o pet Só que aí a Nike mandou no pedido falando que não acompanhava o pet E a galera ficou bem chateada porque, mano, não custava nada mandar o petzinho junto, né Na parte da frente ela tem todas as informações centralizadas O swoosh em branco, o CP e o 12 em bege A mesma coisa nas costas, né Eu gostei muito da fonte que eles usaram nesse número Mano, você pode ver de perto, ela tem tipo umas escamas O CP centralizado e a assinatura do Cássio Essa camisa foi feita em cima do template da Nike pras camisas de treino, né Então você pode notar aqui que ela tem essa parte preta aqui Que é aquele arco Aí ela tem a manga de outra cor, ela tem a manga cinza A camisa é preta com a manga cinza E por essa camisa ser feita em cima do modelo de treino Essa foi uma das maiores reclamações que eu vi que a galera teve Que essa camisa é muito menor do que o normal, né Essa daqui que eu tô usando é uma XXL E ela fica assim, larguinha, comprida, do jeito que eu gosto Fica bem confortável, dando uma olhada assim por cima Dá pra ver que ela é menor do que as camisas que eu tenho Então eu vou provar agora e mostrar pra vocês como ficou Realmente essa camisa é menor do que o modelo torcedor normal Eu achei que ela ficou um pouco curta Mas na largura ela até que ficou confortável Essa daqui pra mim vestiu que nem uma GG vestiria A manga dela também ficou um pouco mais curta Mas em geral pra mim eu acho que vestiu bem legal É uma camisa com design simples, mas que ficou muito bonita O tecido dessa camisa é um pouquinho mais grosso do que o convencional Diferente das outras camisas comemorativas do Cássio Que tinham tecido bem fino Eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar essa camisa Ela esgotou rapidinho, como foi uma edição limitada A galera caiu em cima Então deixa aqui nos comentários se vocês conseguiram comprar essa camisa também E o que vocês acharam, porque eu tô apaixonadíssimo Essa vai ser a camisa que eu vou usar no meu primeiro jogo desse ano Então é isso, um forte abraço E a gente se vê no próximo, até mais Do Cássio, edição limitada Eita por... Sua edição limitada Eita? ... ... ...